Os estudos mostram que são grandes as chances da vacina BCG melhorar a resposta imune do ser humano e assim conseguir evitar a infecção pelo coronavírus ou o agravamento da doença. Ana Paula é uma das coordenadoras do projeto de pesquisa da UFG, que já vacinou dezenas de voluntários em Goiás. Existe evidência da clínica médica, mostrando que existe uma melhora, uma capacidade de responder melhor. Mas ninguém ainda publicou o artigo mostrando. Então todos os ensaios estão em análise. A vacina BCG é aplicada em recém-nascidos e reduz os índices de mortalidade em bebês ao induzir uma proteção a diversas infecções virais. Ela também poderia oferecer a chamada proteção cruzada contra a Covid-19 para adultos que venham a receber nova dose da vacina. A pesquisadora explica que não adianta ter sido vacinado quando criança, pois o efeito de proteção dura pouco, de 6 a 18 meses. E a BCG seria um complemento e não substitui a vacina contra a Covid-19. Ela é para quando você não tem vacina para todas as pessoas. Aí você usaria essa vacina que daria uma proteção cruzada e aí você estaria protegido por um tempo, evitaria a hospitalização até que a pandemia passasse ou que a vacina tivesse, ou que a maioria das pessoas tivessem vacinadas com a vacina específica também. Além da UFG, outras 50 pesquisas nesse sentido estão sendo feitas no mundo todo e os pesquisadores estão se unindo para compartilhar resultados. Mas para concluir o estudo, a UFG precisa de mais 200 voluntários. Metade vai receber a vacina da BCG e outra vai ser apenas monitorada. O acompanhamento dos voluntários é feito ao longo de 180 dias. Podem ser voluntários profissionais da saúde que tenham contato com pacientes suspeitos de Covid-19 e a testagem deve ser expandida para outras áreas que atuam na linha de frente. Pode ser militares, pode ser pessoas que trabalhem em motoristas, por exemplo. Todas essas pessoas estão na lida diária e oferecendo o seu trabalho para o melhor da sociedade.